Olá, você! Eu sou o Jair para a 5 e hoje eu vou estar com Esther. Oi, gente! E a gente vai estar falando sobre a Amazon compras que nós fizemos e vou mostrar para vocês livros muito baratos mesmo, para vocês terem uma ideia. A gente comprou esse livro aqui, o valor dele em dólar, você tem uma ideia desse livro aqui? O valor em dólar é R$ 26,95, acho que dá para ver o valor que nós compramos R$ 17,90, para vocês terem uma ideia de que vale a pena. É claro, fazer uma pesquisazinha e você consegue achar o valor, os livros baratos, que se fosse comprados lá nos Estados Unidos, seria comprar bem mais caro do que os reais. Esse aqui também a gente comprou por uma pechincha bem baratinha aqui, foi R$ 5,90 em reais. E aqui em dólar seria R$ 8,99, ou seja, R$ 9,00. Se fosse convertido a R$ 5,00 seria quase R$ 45,00, a gente comprou por R$ 5,90, é quase inacreditável. E a gente está gostando muito desse livro. E a gente está gostando muito desse livro. É bem interessante a história. Quase todos os dias vinha ali. Claro, se você pesquisar, talvez esse preço agora não seja esse preço, mas aí vai lá na pesquisa e começa a procurar preços de baixo para cima e você tem uma grande chance de achar o produto que você quer, esse aqui em relação a livros. Então agora a gente vai abrir as nossas compras que nós fizemos e tem noções de preço. Vamos abrir qual? O maior ou o menor? O menor. Agora vamos usar para os menores. Deixa eu separar aqui os maiores. Menores. Então... E... Vamos lá. Que tal o estilete? O estilete aqui? Aqui. Tem tesoura também. Ops. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o menor deles para nós abrimos. Temos esse menor e maçã. Eu gostei da experiência do Amazon de comprar por ele. E... É isso. Eles chegavam meio que super rápidos. Chegam. Chegam. Quase menos de dez dias eles já chegavam. É bem rápido. Ah, teve alguns livros, claro, que demorou. Sim. Porque alguns eram bem longe daqui. São livros cortados. Olha que fininho. Esse aqui é... O sapato. O sapato. O sapato do Espírito. Gente, é bem fofinho. Feliz menino. É bem fofinho. Mais ou menos. Eu já estava querendo fazer o comercial. Ah, tudo bem. O preço dele... Dezesseis. É, esse aqui foi um preço caro, né? Dezesseis e quarenta. Dezesseis e quarenta. Dezesseis e quarenta. Dezesseis e quarenta. Bora ver aqui. Comparado com... Vamos fazer comparação. Comparado com esse aqui. Foi cinco. Tá caro, né? E comparado com esse aqui. Foi dezenove. Com os livros que a gente comprou, né? É porque, né gente? E esse aqui, eu amei esse livro aqui, ó. A capa dele foi legal. E o Arria. E aí tem o conceito do porquê e o Arria. Eu vou estar usando bem muito esse livro. É. E esse? Eu tô com o Espírito. Vai com tudo, ó. Tcham. Olha, sempre tem que deixar ele mais... E esse aí... Eu gostei desse aqui. Ai, que bonitinho, adorado. É... Uma bênção de um pássaro. E o preço dele... Não, de um... De cima. Uma bênção de cima. A capa dele faz que é capa dura. É, é capa dura. É capa dura, capa dura. E ele foi... Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu pegar o preço. Tá bom. Tá bom. É... Esse aqui? É. Ops. Percadinho, esse aqui. Peraí que a gente vai lá. Tá bom. 19... 92. Claro, porque eu tô usando a referência dos outros livros também, né? Exato. Como eu gosto de... E pra fingir o quê? É... Fazer estímulo pra gente ler em inglês e isso é a proposta que a gente compra essa quarentena pra ela ler. É. Porque eu não tô... Não tô merda. Porque a maioria dos livros eu tenho... Já leio. E aí eu quero que ela fuja de jogos. Então, tem que comprar e fazer investimentos nessa leitura. Gente, o livro... O livro é bem grosso. A capa dele, né? A capa é muito dura. Se você abrir a... Volta. Muito duro. A capa é muito dura. A capa é muito dura. Porque tá dizendo já. A capa é dura. É. É dura. Ah, canguru. É, legal. Apenas eu quero coer na capa. Vamos subir a adoção, eu acho. Vamos abrir outro livro e ver qual é esse livro que chegou. Deixa agora... Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Porque eu tenho que aprender a brincar. Isso. E a manusear estiletes com segurança. Eu sei que isso é perigoso. Perigoso. Mas eu tenho noção. Eu tenho noção. Acompanhado com adulto, vai desenvolvendo a confiança, né? Eu tenho noção que o estilete brinca. Ah! Pegou de surpresa. É um espião. Amei, amei. Deixa eu ver o que eu penso. Heritage. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Aqui. Aqui. Ah, esse é barato. Esse daqui foi muito bom. Foi muito barato. Vocês tem ideia quanto foi? Quem aí? Quem aí? Olha aqui o preço deles. R$5,90. Gente. Eu sei que vocês conseguem ver aí o preço. Gente, pra vocês terem a noção, isso é um livro muito grosso. Só R$5,90. Os livros fininhos são uns R$10, R$19. Hum, amo cheirinho de livros. Quem ama, gente? Quem não gosta de cheirinho de livros? Eu amo! Uhum! Bastante livros para ler. Espera aí. Eu vou deixar abrir. Consegui. Estou pegando jeito. Mais ou menos. Ai, não. Ai, meu Deus. Aconteceu o estilete pra mim. Tá pronto. Ainda estou aprendendo, né, gente? Relaxa. Não dá assim. Judy Blum. Judy? É Judy Blum. Deixa eu ver aqui. Vai abrindo aí, vai. Essa aí? É. Mais? Treze. Tá vendo? Usa livro fininho é mais de dez, mais ou menos. Não precisa. Não? É. 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 A folhinha super fininha. Gente, eu amei a simplicidade. Não é tão simples. Não. É. Não tem imagem. Não tem imagem. Tudo bem. Deixa eu abrir o estilete. Deixa eu abrir o estilete. Ah, estou agora profissional. Estou me achando a calma. Ah. Tchan. Que lindo será? Tchan. 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 Gente, você sabe o Diário de um Banana? Só que esse daqui é em inglês. Então, na verdade a gente estava querendo comprar a coleção do Whip Kid. Sim. Aí fui procurar no Amazon o preço. Interessante que o preço em português está bem caro. É. Então a gente decidiu. Era 40 reais. E aí a gente foi comprar. Pela Amazon. E o kit era 174. E aí a gente foi comprar pela Amazon. Gente, eu gosto muito. Se o meu preço dele. Gente, eu amo muito. Não o que eu amo. Eu gosto dos livros do Whip Kid. Do Diário de um Banana. Eu acho que foi o azul, né? Foi o azulzinho. Capa dura? É. Capa dura. Não. Esse não é capa dura. Mas olha o preço. Só para você ter noção aqui, ó. 9,90. Traga a vasilha. 9,90. Traga a vasilha. Mas... Caio significa que a gente viajou. A gente comprou 50 dólares. É, gente. Não. 50 dólares. 50 centos. Aqui. A gente tem o preço, ó. 50 centos. Que é metade e um dólar, né? A gente comprou. Gente, é incrível. Mas esse aqui também, ó. Capa dura. Foi... A gente comprou nesse período. Deixa eu ver aqui o preço. É. Faz um tempinho que a gente já comprou. Aqui. É 26. Ah, tudo bem. Foi 26. Mas ainda assim valia a pena. É. Porque é um livro importado e... No Brasil ele tá portinho e vai com... E ele conta meio que a história. Ele conta meio que a história. Como é que foi feito o filme. Então a gente tem que ver bem. Pra faixa etária de adolescente, ele é legal. É um livro legal. Meio que assim. Pode ser meio que quase a minha idade. É. Depois que não estendo o tu, foi que coitado dele. Sempre as coisas é muito negativa. Ele desabafa as coisas. É muito negativa. É muito negativa. É engraçado. E a gente gosta mais da papadura. Por quê? Dá pra gente sentir as coisas. Tem uma disso aqui que a gente sente como se fosse... Aqui, ó. Não, não é. É. Aqui a gente sente... Aparece até que tem... É verdade. Fica assim, ó. A fita crepe. Aqui. As parentes. Você sente como se fosse o... A tinta. Uma capa de couro. É. Olha aqui, ó. Até segurando. Você sente tudo. A gente fica tocando assim, pra mim. A primeira coisa que a gente faz... Ou é cheirar o livro. Ou é ver a capa mesmo. É ver a capa. Então, editores de livros, invista nas suas capas, tá? Porque tem clientes que gostam de capa. É. E, por exemplo, eu copo mesmo, às vezes, por capa. Agora tem um tema que eu gostei. Mas a capa... A capa é mais bonita. É a ideia. É bonita. Isso. Mas eu gosto da capa pra deixar a exposição. É. Depois que a gente enjoar dessa capa, a gente tira essa capa e coloca a outra. Nossa. Só que eu não lembro. Tarã. Tarã. Aquele pra pintar. Isso. Eu vou poder passar a minha vida fazendo isso. Tudo isso pra... Me entreter. Isso. E não ficar no celular e nos jogos. Nos dias de tédio. Eu não vou ter mais tédio. Eu posso pintar. Legal. Bora ver o quanto? Vamos ver o príncipe. Quanto é que vocês acham que foi o príncipe, gente? A gente nem sabe o príncipe. Olha só o príncipe. Adivinha. 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 Quanto? 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 Esse daqui é mais bonitinho. Dá pra ficar mais. E vamos ver o último livro aqui. Qual foi? O último livro? Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Eu gosto de abrir os livros. Aqui tá capinha fina, mas tá grosso também. Esse aqui, né? Uhum. Ai, consegui. Agora o outro lado. Olha. Olha. Vamos, vamos. Vamos fazer de um jeito delicado. Uhum. Solta o vídeo. Delicado. Delicado. Oi. Ele não tá muito papelão com ele. Não. Sensacional. Bem delicado. Gostei. Amei. Vamos abrir. 3, 2, 1. Tá. Qual é? Tá. Tá. Ai não, ai não, garim. Ai não, garim. Ai não, garim. Ah, a gente tem uma mal cantar essa música. Ai não, é não, garim. Foi gostar porque a senhora era mais bonita. É feliz. É feliz. É parece com aquela que tem um gato embaixo da cama e aí vai falar uns animais. Estou cantindo. Ah. Abaixo da cama. Sei lá. A gente esquece a música. A gente me vê cantando. Essa música. Espera aí. Adivinha quanto? É. Porque a gente te atraiu porque a gente gostou muito. Era 13,90. Era 13,90. Ela não vai dizer. Ela não vai dizer. Não vai dizer, né gente. Como é que termina a história? Sério pela mão? Turu. Apenas isso. Aquele igual a de vaca. Aaaaaaaaaaa. Dentes de carro. Nossoce. Alto flú. Olhar e freio. Meu Deus, todo mundo morreu. Tentou se tornar toda Nigela. Menos mal, porque a gente tentava para ela morrer. Coitada. Acabou um dos livros. Então vamos rever todos os livros que nós compramos. Olha aqui que legal Gente, diz aí qual que vocês mais gostaram Se tiver comentários, né? Você vai ter comentários Rose, eu tô lendo esse livro pra gostar Eu também Harry the Spy, que é o espião Esquidesize Your Life é bem legal Eu gostei da ideia dele Ele faz você repensar em várias vezes a sua vida Você está aqui A partir daqui o produto fica aí E aí ele tem vários exercícios É um livro também assim Que é bastante trabalho pra você ler Porque ele dá um bocado de tarefa pra você E aí... Pra você pensar na cabeça Ah, só um livro não Uma coisa bem legal que eu achei Que foi o Mind Map Que é Tempestade Ideias Que eu gosto de fazer muito isso E aqui a proposta que ele usa O Tempestade Ideias É pra você destravar Se você tiver trabalho Em algum momento da sua vida Em alguma situação Você começa a fazer um brainstorm E começa a surgir ideias E eu tentando querer Bora fechar, agora é pro próximo livro Entangled Que vai ser um livro para desenhar E passar tempo Talvez eu dê alguma ajuda Alguma contribuição É, é muita coisa Mas eu acho que Esté e Lilia Vão se divertir bastante Eu gosto de fazer isso Minha mãe também Sério? Aqui é para nós cantarmos E relembrarmos na hora de dormir Da música Aqui na hora da noite A hora da noite A Whip Kid A Whip Kid Que legalzinho Que é de um banana É Pra mim Eu pensava que lá Antes eu vim lá pra os Estados Unidos E ver esse livro Que era Whip Kid Eu pensava que era o diário De um banana Só que eu pensava que era É A Whip Banana A Whip Banana Banana E aqui Esse outro livrinho Acho que são histórias A gente não sabe A gente não sabe Se a gente souber, né A gente não sabe O que tem esse livro Aqui momentos para dormir Para ouvir Para divertir Para relaxar Refletir Sobre esse abençoado O Rogério Pervacinho Salmos para dormir E acalmar a aula Ouçam os salmos E muita gente está ouvindo E está gostando também Tem muita gente gostando Graças a Deus Tem abençoado muitas pessoas Com esse salmos E também tem esse daqui O fruto do espírito Qual foi mais? Ai Só isso É isso aí Deixe o comentário de vocês Já Já viu a caixa blanca? Aham Que as duas diz Ah é É isso aí Então foram copas Que fizemos no Amazon De livros Baratos Muito baratos Livros A importância Preço muito bom Nove livros E Ah Sim Nós ficamos satisfeitos Vamos ter muito o que fazer Nesses dias Leitura Muito Entretenimento Isso significa Menos tela Menos Computer Menos TV Menos jogos E diversões E viagens Vai ser legal Deixa o like O que vocês acharam Que vocês acharam Desses livros Como é que você faz Pra Você gosta de ler Se não gosta de ler Quais foram os seus últimos livros Que vocês leram Quantos livros vocês leram Nessa semana Isso Nessa quarentena Quantos livros vocês leram Né É isso aí Coloca os livros de portugueses Também que vocês leram Ou em outro idioma Ou um livro que vocês gostariam De indicar a gente Indicar pra gente ler também Tá bom? Um abraço pra vocês Muito obrigado por ficar conosco Nesse vídeo E Tchau Tchau Bye 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 Tchau